Lá, iorá, iorá, lá iori, lá iori Meu amor é mais amor Você chegou, chegou feliz Feliz ficou, ficou pra mim Pra mim que sou, que sou assim Assim de amor Você partiu, partiu eu sei Sei lá porquê, porquê não sei Não sei se vou, se vou morrer de dor Porquê a vida é caprichosa assim Tem tudo de mulher É mais amor Você chegou, você partiu Você voltou Não sei se vou, não sei se vou Não sei se vou, não sei se vou Não sei se vou, não sei se vou